Música Fala Tecnerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou fazer um hands-on basicão do querido Redmi 4A Eu tô com esse aparelho há um bom tempo já, mais ou menos uns 15 dias que ele chegou da China pra mim E eu tô fazendo testes e testes e testes, minha namorada passou um tempo com ele, eu tô passando um tempo com ele E olha, eu tô muito impressionado com o que ele pode fazer custando tão pouco Ele tem uma tela de 5 polegadas, muito bonitinha, é uma tela LCD, que tem a resolução de 720p, é uma tela HD e não Full HD Mas olha, você não consegue notar nenhum pixel não, viu? É uma tela que você não nota pixels, não nota distorções e aberrações de cor Eu acho uma tela muito competente mesmo Quem conhece a MIUI sabe que a MIUI é uma interface muito clean, muito limpa Ela é uma interface bem completa, inclusive tem vários detalhes bacanas nela E obviamente ela aparece com iOS, ela não tem gaveta de apps, ela tem aplicativos próprios da Xiaomi E tem essa cara coloridinha aí de iOS, né, que muita gente reclama Aqui nós temos os botões, que não são retroiluminados, mas são pintados na carcaça do aparelho, na parte frontal E na parte traseira nós temos o clássico design de metal da Xiaomi Enquanto vocês notam o meu gato aqui de fundo tomando uma água, eu mostro pra vocês o design do Redmi 4A É um design muito bonito, cara Eu tô impressionado pela destreza da Xiaomi de pegar um smartphone que custa tipo 79 dólares E transformar ele nessa peça linda de metal Com as bordas traseiras, a parte de trás curva, né, a pegada curva A tela não é 2.5D, porque pelo amor de Deus é um smartphone de 70, 80 dólares Mas olha esse acabamento, o acabamento é muito bonito Não vejo detalhes, problemas Claro que tem, os botões não são retroiluminados, tal, mas são pintados de uma forma muito fácil de enxergar O display, pra você ter uma ideia, ele é muito da hora E é um display de 720p, né, é um display fodidão, 4K, 2K Não é, é um display basicão E por ser basicão ele tem uma gama de cores muito, muito estranhamente boa, viu Eu até fiquei impressionado, eu falei, nossa, como é que um smartphone tão básico assim consegue ser tão bom Pois é, estamos aqui diante de um smartphone muito rápido O multitrafa dele é muito agradável, vou mostrar pra vocês a abertura de apps, ó Ele abriu o Facebook com até certa velocidade, ó lá, já abriu O Facebook tava fechado e a gente tá com um Snapdragon 425 com 2GB de RAM E pelo que eu pude notar ele tem um conjunto de câmeras até bom pro preço que ele se propõe, né Aqui tem uma câmera principal de 13 megapixels, ó Uma câmera bem bacaninha com face detection, com HDR, com os modos diferentes de fotografia, ó Cena noturna, cena de áudio, foto com áudio, né Beautiful mode, timer, endireitar, modo de cena, panorama, manual, HTT que é modo noturno Tem uns modos bem legais, tem uns filtros próprios imitando a câmera do iOS, ó Isso aqui imita bem a câmera do iOS, são filtros que nem a câmera do iPhone tem O que eu acho bem engraçado A Xiaomi é conhecida como Apple chinesa, não porque ela é a Apple chinesa É porque ela copia a Apple na cara dura no sistema, no design Não é uma questão de cópia não, viu, é uma questão de inspiração Mas enfim, muita gente nos comentários pode ser muito fanboy da Xiaomi e falar Ah, é, não copia, né Mas pelo amor de Deus, todo mundo tá ligado que a MIUI é a cara do iOS E muitas outras produtos são copiados Uma cópia do bem, ok E o mais importante é que assim, o que eu percebi em todo esse tempo de uso do Redmi 4A Ele é um smartphone muito rápido, ele é muito veloz Ele roda todos os jogos que eu rodei bem Mas sempre vai ter um probleminha ali ou outro Claro que o Snapdragon 425 não é o mais forte, né O Snapdragon 430, por exemplo Mas ele roda muito bem, os 2 GB de RAM ajudam É, lógico que a MIUI tem um problema de manter sempre aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir enxergar São 457 MB de 2 GB disponível Quer dizer, eu tenho 2 GB de RAM, não tenho quase nada no multitarefo aberto E tá toda a memória RAM alocada nos threads e colocando, cobrindo os caches O que acontece, a MIUI, ela trata diferente a memória RAM do aparelho Ela não trata a memória RAM como algo que tem que tá lá solto, disponível Pra abrir os apps, ela já preenche os caches E aí quando você for abrir uma coisa de novo Esse aplicativo vai abrir rápido Porque teoricamente, mesmo que você feche ele aqui, ó Tipo, sei lá, eu não quero mais a Play Store Quando você for abrir a Play Store de novo, ele vai tá aberto dentro dos caches Então você vai clicar aqui E a Play Store vai abrir rápido Por mais que ela já estivesse fechada A MIUI, ela gerencia a memória do aparelho Igualzinho o iOS faz Inclusive, eu sou desenvolvedor de iOS E eu sei do que eu tô falando Então, cara, é muito engraçado isso É um aparelho que custa 79 dólares Com essa carona bonita Com esse desempenho da hora E com essas câmeras que são impressionantemente boas Pro preço, né? Eu não falei da câmera frontal, inclusive Eu até vou mostrar Deixa eu mostrar a câmera frontal Ela tem 5 megapixels Vocês podem ver que eu tô, ó No breu aqui, gravando com o meu Galaxy S6 Edge É... E, cara, é uma câmera frontal Eu vou mostrar algumas fotos depois no review, tá? Isso aqui é só um hands-on A câmera frontal tem alguns modos também Mas nada de muito assustador Então, enfim, pessoal Não esperem um grande desempenho Porque é um smartphone de entrada Mas o que você compraria com 300 reais? Você acha que você ia conseguir comprar um smartphone tão competente Bonito Veloz Até com o IR Blaster Ter até o negocinho de controle remoto Infravermelho Você acha que você conseguiu comprar um smartphone tão completinho desse Por 70 dólares? Por uma bagatela de 300 a 300 e pouquinho Mais o preço da taxa? Não, né, galera? Quer descobrir mais sobre esse smartphone? Quer deixar o like por causa do rabo do meu gato balançando? Deixa o like nesse vídeo Inscreva-se no canal Tecnerd E aguarde Porque se você se inscrever Você acompanha o review desse aparelho Eu vou fazer o review completasso dele Dá uma olhadinha nos meus outros reviews Pra ver se você gosta Um grande abraço E até o próximo vídeo Olha o rabo desse gato Vem cá, gato Olha que gato maravilhoso Elô, olha aqui Oh, meu Deus